Cheguei aqui na Faculdade Jaguariuna e encontrei a professora Jaqueline para fazer um desafio, um desafio para os alunos dela. Vamos tirar todas as carteiras e fazer com que eles assistam aula em pé. Será que eles vão aceitar? Qual será o benefício de assistir uma aula em pé? É o que a Aula em Peças Oi, Jaqueline. Tudo bem? Vou invadir sua aula. Pode invadir. Pode invadir a aula. Só podia ser coisa minha, aula em peças, não podia não achar que era da Jaqueline. Estão muito desconfortáveis? Não. Meu forte, vocês sabem, é dar aula em outra área, atividade física, falar de estilo de vida. Mas hoje eu vou dar uma aula para vocês de matemática. Vou começar com a primeira informação para a gente começar a sair aqui fazendo conta. Só para vocês terem uma ideia, uma escola nos Estados Unidos, lá na Califórnia, eles fizeram o seguinte. Mesma coisa que vocês estão fazendo aqui. Eles assistiam aula em pé. Durante um ano, o gasto calórico aumentou em 25%. Só de ficar na posição em pé. Cada hora, cada hora que você deixa de ficar sentado para ficar na posição em pé, você queima 50 calorias a mais. Aí você fala, pô, isso é bobagem, porque num dia são 100 calorias. Será que é bobagem 100 calorias todos os dias? Um ano, 365 dias, 36.500 calorias. Num ano, isso equivale a 5 maratonas. Como se vocês tivessem corrido 5 maratonas. E eu não estou falando só de emagrecimento. Olha só. Você melhora a capacidade de captar glicose. Ou seja, chance de diabetes diminui. Pressão arterial diminui. Gasto calórico aumenta. E o principal, você pode diminuir de 40% a 50% a chance de ter um problema cardiovascular. São essas coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia é que vão mudar a nossa saúde. O melhor treino não é aquele treino espetacular. O melhor treino é aquele que a pessoa tem a capacidade de realizar com regularidade. e ficar em pé, eu acho que é possível pra todo mundo. É muito simples. Corpo em movimento. Agora eles vão mandar repetir tudo, você acredita? Só vou pedir um favor pra vocês. Demora 5 minutos. Eu vou entrar de novo, vocês fingem que... Opa! Primeira vez que eu estou entrando. Cr ontemps! Limpou-se! ports São wraão vão ficar por lá. Obrigado.